Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou o Franciola Araújo, eu sou Carolina Silva, eu sou Jefferson Antunes e eu sou Zana Araújo. E hoje nós vamos dar sequência àquele bate-papo que iniciamos alguns episódios atrás, quando falamos sobre estudo de caso na educação, no ensino, e hoje a gente vai tratar sobre estudo de caso como método de pesquisa. Vamos lá, explica aí para a gente e vamos colocar um exemplo nesse troço. Vamos lá, estudo de caso é um método de pesquisa que nós chamamos de método de pesquisa estrutural, ou seja, ele estrutura a forma como a pesquisa é realizada. Então, o estudo de caso como método estudo de pesquisa, ele tem um encadeiamento lógico, que é basicamente o quê? Você explorar um caso de forma a tentar evidenciar todas as nuances desse caso muito, muito, muito específico. especificidade é a palavra de estudo de caso. Quando você está investigando um caso, seja na área de educação, seja na área das ciências da saúde, seja na área da construção civil, você quer estudar um fenômeno de uma forma muito específica para esmiuçar o máximo possível esse fenômeno. Beleza, então e exemplos de estudo de caso? Olha, por exemplo, se a gente for pegar na área de engenharia civil, por exemplo, a construção de um prédio pode ser um estudo de caso. É claro que ele tem que ter algum diferencial para a construção de outros prédios. Quem sabe uma estrutura metálica que tenha um novo padrão que está sendo implementado nesse prédio muito específico, nessa construção metálica muito específica. Então você vai estudar como aquele padrão, aquele novo padrão a ser implementado e essa construção convergem em um novo fenômeno, em até possivelmente um novo paradigma dentro da construção civil. Estudo de caso é muito comum na área de saúde, na área de administração de empresas. Então, por exemplo, na administração de empresas é comum se fazer o quê? Você pegar o caso de uma empresa de sucesso para analisar, ou uma empresa de fracasso para analisar. Então, é bem comum. A gente está falando de um estudo qualitativo para embasar outros estudos e dar outros direcionamentos, enfim. Essa é uma dúvida, Suzana, muito comum. O pessoal acha que estudo de caso é qualitativo. Mas, na verdade, o que o Robert Yin vai dizer é que se você tem que esmiuçar o caso, você vai utilizar, então, o máximo possível de métodos e técnicas, convergindo em métodos qualitativos e métodos quantitativos. Ou seja, na verdade, o estudo de caso é uma estrutura de métodos mistos em pesquisa. Você só vai usar qualitativo se for a única forma possível. Mas, se você tiver a possibilidade de utilizar tanto o qualitativo quanto o quantitativo, então, você deve utilizar o máximo possível, porque você tem que esmiuçar o máximo possível o caso que você está estudando. E é interessante, Jefferson, porque eu tenho um livro muito interessante, de metodologia científica para engenharia, que, inclusive, tem uma citaçãozinha aqui do Yin, e ele coloca que o estudo de caso é uma abordagem metodológica amplamente utilizada, mas que, em geral, é muito pouco compreendida. Sim! Tem um estudo, que a gente vai deixar aqui na descrição, da professora Sônia Maria Guedes Gondim, da descrição do caso à construção da teoria, ou da teoria à exemplificação de caso, uma das encruzilhadas da produção do conhecimento em administração em áreas afins. Ela vai pegar mais de 300 estudos de caso para demonstrar como 90% desses estudos de caso, na verdade, são uma pequena análise. Certo? Tanto por não utilizar métodos mistos quando é possível, como por não esmiuçar o caso. Acabam sendo pesquisas mais descritivas, de cunho mais positivista, que exploram pouco daquele caso. Então, ela vai trazer essa questão, justamente dentro da área de administração. Ela vai pegar mais de 300 casos para dizer, olha, o pessoal não está entendendo o que é um estudo de caso. Não entende a forma como o raciocínio do estudo de caso funciona. O objetivo é esmiuçar o máximo possível um caso. Então, não é um método, por exemplo, para você escrever um artigo. Na verdade, é um método para você utilizar, é uma estrutura metodológica que você deve utilizar em uma monografia, em uma dissertação, em uma tese, por exemplo. Porque ela é muito exigente em métodos e técnicas. Ok. Você falou sobre o objetivo do estudo de caso, é esmiuçar o máximo possível e é capaz de nos dar uma visão qualitativa e quantitativa. Mas aí eu questiono como um estudo de caso pode gerar uma análise quantitativa. Na verdade, bem, se nós olhássemos vários estudos de caso de uma determinada área e todos eles se comportassem parecidos, aí sim podia fazer uma estatística e dar uma análise quantitativa. Então, explica melhor para a gente como é essa análise quantitativa, porque a qualitativa para mim está beleza, eu super entendo, mas a quantitativa eu fiquei aí no limbo. Suzy, deixa eu só fazer uma complementação aqui, a sua fala, porque, pelo que me parece, uma das características que a gente tem é justamente essa. Embora ela pode ser qualitativa, quantitativa, mas, ao que parece, o que tem em comum dela aí é porque normalmente são casos empíricos, né? Sim, são fenômenos que vão ser investigados. Estudo de caso não é para você usar com teoria, não é um campo de ciência básica. Estudo de caso é um campo de estudo empírico. Então, por exemplo, se a gente pegar... Vamos lá para a minha analogia do Francioli, certo? A gente vai estudar solos. Vamos juntar aqui com Minha Casa Minha Vida. Vou dar o exemplo do trabalho que o meu amigo Jefferson fez, que foi um estudo de caso fantástico, que ele queria compreender as determinantes que levam ao sucesso ou a insucesso do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Juazeiro do Norte. E aí o que acontece? Juazeiro do Norte tem uma especificidade, solo de maçapê. E aí, o que é que acontecia? As casas começaram a rachar. Então, ele fez o estudo topográfico, certo? Ele fez a análise do solo e aí ele partiu para o quê? Para compreender a política, depois... Tudo aqui é quantitativo. Está tudo no campo quantitativo. E aí, ele foi entender o que é que significava para as pessoas. Qual o significado de ter uma casa própria do programa Minha Casa Minha Vida. E aí, ele foi lá para a área da psicologia ambiental para entender, poxa, qual o impacto que esse solo de maçapê causou nas pessoas. Porque o solo... Aliás, o péssimo estudo que foi feito para a implementação dessas casas, não levando em consideração o solo de maçapê, o que é que aconteceu? Levou as casas a racharem. Imagina o que é para o psicológico de uma pessoa que esperava receber uma casa do Minha Casa Minha Vida, realizar o seu sonho, ver uma rachadura na sua casa nova. Entendeu? Então, isso é um estudo de caso. Ele saiu ali das questões técnicas do solo, ele fez o estudo de solo, certo? Foi compreender as determinantes físicas da questão. Para buscar compreender, dentro desse caso, como também essas determinantes físicas afetam o psicológico das pessoas. Então, ele juntou o quê? Um pouco de etnografia, juntou com o estudo de solo, juntou com os métodos quantitativos, ele fez um estudo da política, tudo para compreender como estava a realidade daquele fenômeno da implementação da política pública. Nesse caso, isso é um problema de um estudo de caso, isso da pesquisa, onde ele tem que alinhar quali e quanti. Então, isso também é um problema no contexto geral, porque nem todo mundo que quer fazer nessa mesma linhagem de juntar tudo consegue. Então, acho que para mim entra como uma problemática. São áreas específicas para se estudar fenômenos específicos. Estudo de caso não é fácil, certo? É uma metodologia complexa que exige você pensar muito bem a estrutura de pesquisa, o raciocínio, por trás de cada uma das escolhas. Então, é como eu disse, não é algo, por exemplo, para um artigo. Quando você vê um artigo intitulado estudo de caso, você já vai com dois pés atrás. Porque, poxa, será que a pessoa conseguiu realmente convergir a esmiuçar o máximo possível aquele caso? Na saúde, é mais comum, porque geralmente estudos de caso vão tratar de problemas específicos. Geralmente, com um, dois, três pacientes. você não vai fazer um estudo de caso, por exemplo, de toda uma infraestrutura de um hospital em um artigo. Mas, por exemplo, se você tem um caso de uma doença rara que não é reportada em uma região, aí você tem um caso muito específico. Mesmo que seja só uma pessoa. E aí, o reporte dessa doença, as condições de paciente, você compreender a influência da doença na percepção de saúde de paciente. Então, tudo isso converge já para o campo da saúde quando a gente entende a estrutura de pesquisa do estudo de caso. Como eu disse, na saúde é comum, se você tem artigos, normalmente é com um, dois, três pacientes. Ok, então, eu vou bater na mesma tecla porque eu ainda estou encucada com a questão quantitativa. Se a gente vai estudar, se a gente não, se as pessoas da área da saúde vão estudar um paciente e aí vão escrever aquele estudo de caso sobre um paciente, tudo que aconteceu, tudo que eles viram, toda novidade, eles, o estudo sobre um paciente não é representativo. Exato. o estudo quantitativo fica, fica fraco. Então, se a gente fizesse, a minha ideia é, se tivesse vários estudos de caso na mesma configuração, digamos, com pacientes que mostrassem os mesmos resultados, aí nós teríamos um estatístico e um estudo quantitativo baseado em estudos de caso, mas vários estudos de caso. Eu não consigo entender como um estudo de caso pode dar uma análise quantitativa. vendo também essa questão desse estudo de caso, o Dark, ele diz o seguinte, que esses estudos de caso, eles são mais aplicados para oferecer descrições de um fenômeno e desenvolver uma teoria. Então, eu acho que aí, a partir disso, é que a gente começa a pensar. Você está fazendo o estudo de caso. na minha área, por exemplo, quando a gente trabalha com processamento mineral, fazer o estudo de caso de uma unidade completa e tentar abarcar todos os processos vai ser um estudo de caso muito trabalhoso, porque eu estou mexendo com muita coisa. Ele é muito trabalhoso. Mas quando você dá o zoom em um processo, aí você consegue trabalhar melhor, por exemplo, uma única agora fugiu a palavra é a especificidade, né, professor? A palavra de estudo de caso é especificidade. Você não pode pegar um caso muito amplo. No caso da saúde, como a senhora está falando, onde é que entram os métodos quantitativos? Onde é que entra a pesquisa quantitativa? No contexto. Ela serve, por exemplo, para contextualizar o caso no mundo. Entendeu? não quer dizer que você vai ter que criar uma estatística sobre aquele caso, porque se é um caso que, poxa, é a primeira vez que aconteceu isso aqui nessa região. A ideia é reportar o estudo e informar a comunidade que, ó, eu encontrei isso aqui e, enfim, estudar a partir daquele ponto. completamente do padrão. Ok. E a estatística me ajuda o quê? A mostrar qual é o padrão, a contextualizar por que esse caso está fora do padrão. Aí, por exemplo, se tem a ver com, por exemplo, segurança hídrica, como é que a estatística de segurança hídrica da região, será que, será que, poxa, esse tipo de caso sempre tem a ver com segurança hídrica? É isso que a literatura me diz e eu estou vendo que aqui na região os níveis de segurança hídrica são excelentes ao mesmo tempo que minha paciente ela não esteve numa zona de risco, numa zona endêmica da doença. Entendeu? São casos muito específicos na área de saúde quando se reporta nesse tipo por meio de artigos, com poucas pessoas. Você não quer criar uma estatística populacional. Aqui, a estatística ela funciona mais para contextualizar, para informar o seu leitor, para informar a sua leitora sobre o contexto do envolvimento daquela endemia, daquela doença. Ah, mas também, Jefferson, eu estou pensando aqui, eu lembro quando eu fazia graduação, acho que estava terminando e uma amiga minha fez um trabalho de estudo de caso na sala de aula, né, ela trabalhava com história da ciência e aí ela utilizou o contexto de história da ciência para desenvolver um determinado conteúdo em uma turma e seguiu com o currículo, com a emenda normal em outra turma. Então, o estudo de caso dela naquela turma que ela aplicou o contexto de história da ciência, ela teve uma estatística em termos de quanto dos alunos absorveram aquele determinado ponto, quanto dos alunos não absorveram ou em termos de habilidades que ela enquanto professora queria que os alunos tivessem, qual a turma conseguiu ter tal habilidade. Então, acho que poderia entrar a um estudo quantitativo olhando por esse viés. Sim, sim, é uma possibilidade. A questão é você tem que esmiuçar o máximo possível, você tem que deixar o caso mais claro possível e abordar ele com o máximo de métodos e técnicas possíveis. Essa é a questão que o Robert traz. É por isso que ele vai dizer que não é só qualitativo, também envolve o quantitativo. Mas a gente lembra o quê? Se for possível. É uma possibilidade. Não quer dizer, por exemplo, o Francioli vai fazer um estudo de caso sobre... Eu digo rocha ou pedra, Francioli? Ah, você pode falar as duas coisas, né? Peda. Pronto, peda. Ele acha uma rocha lá e vai fazer um estudo de caso sobre aquela rocha muito específica, aquele mineral que não era encontrado naquela região e tudo mais. que, digamos, ele encontrou numa visita, numa pesquisa de campo e ele inicia um estudo de caso sobre aquilo. Geralmente, você não vai ter pessoas para entrevistar. Você não vai ter como emergir no campo, numa relação de troca com essas pessoas. Você vai acabar sendo um estudo de caso completamente quantitativo. E a partir desses estudos de caso que você faz, digamos, específicos e dentro de... numa população muito reduzida, e aí você tem que criar todos os parâmetros para que você possa fazer extrapolação, né? É. Mas a ideia é essa mesmo, é você esmiuçar o máximo possível o caso. E aí é onde a gente chega com um ponto que eu acho que até o Robert Tim, ele peca um pouco, que é a triangulação de dados. A triangulação de dados, ela é um método, ela é uma forma de pensar a pesquisa científica, né? Que é relacionar, né? As diversas técnicas que você usou e coletou, né? Você não apresentar individualmente. Ó, nessa fase eu fiz isso, foram esses os resultados. Nessa outra, na segunda fase eu fiz isso, aí deu esse resultado. Na terceira fase eu fiz isso e deu esse resultado. Beleza, mas como é que a fase 1, a 2 e a 3 se comunicam? É isso que a triangulação de dados quer fazer. Por quê? Se o estudo de casos requer uma quantidade de métodos e técnicas maiores de pesquisa, né? Falando em quantidade mesmo, como é que esses dados que você coleta, eles se comunicam? Certo? E é isso que a triangulação de dados vem trabalhar, o raciocínio da triangulação de dados. Se você tem um fenômeno, esse fenômeno é múltiplo, certo? E você aborda o fenômeno em sua multiplicidade, logo, o todo ele é mais do que a soma das partes. Aí a gente está indo justamente para uma epistemologia da complexidade, que é da onde a triangulação de dados vai beber. O todo é maior do que a soma das partes. Se você está analisando as partes, as partes estão interconectadas, logo, como uma parte se comunica com a outra, os dados que você coletou e as análises posteriores que você há de realizar também tem que se comunicar. E aí, na pesquisa, você vai, além de apresentar os dados, você vai ter que dizer como esses dados se comunicam. Como é que a primeira fase se comunica com a segunda, com a terceira, a primeira, com a terceira, certo? para que todas as fases tenham o quê? Que você consiga mostrar um encadeamento lógico do objeto de pesquisa. Então, no caso, não é que eu não possa apresentar separadamente. Eu posso, contanto que eu consiga linkar uma coisa com a outra, né? Porque dá um nó no juízo. Aí, tipo, eu pensei que era, pô, não pode apresentar uma coisa depois a outra. No caso, teria que ser tudo junto. Mas a gente sabe que existe alguns estudos de caso, nesse caso de pesquisa, métodos científicos, essa coisa toda, que são muito pontuais. Então, não daria para botar tudo junto. Seria em blocos, em cadeias. Exato. Até fica melhor para quem está lendo. É uma questão de escrita científica. Você organizar em uma sequência lógica o raciocínio do que você está defendendo. O que não é tão simples assim, né? Não. Desde que uma coisa conversa com a outra, né? Exato. E aí, vocês estão vendo como é complexo esse universo do estudo de caso. Por isso que eu digo, não é um método para você utilizar para você fazer um artigo. Mas é um método e assim, e você vai ver principalmente na... E aí, principalmente, estou falando assim, não vou dizer principalmente, mas na área das engenharias, você vê muito estudo de caso. Muito artigo, né? De estudo de caso. Tem muita coisa. Como eu disse, engenharia, administração, saúde, educação, você vê um pouco também, né? Mas é uma estrutura metodológica complexa justamente no sentido do quê? De esmiuçar o objeto. E para esmiuçar o objeto, você tem que compreender ele em múltiplas formas, com múltiplos olhares. Uma outra questão, justamente, quando a gente fala dentro de compreender em múltiplas formas e múltiplos olhares, que vem lá da pesquisa qualitativa, é que o ideal em um estudo de caso é que ele seja feito por múltiplas pessoas, que tenham múltiplas formações e múltiplos olhares sobre o mesmo objeto de pesquisa. Para ter diferentes informações do mesmo caso, né? Exato. Diferentes informações, diferentes referências, diferentes olhares. Até porque cada um vê um problema diferente dentro do seu ponto de vista. Exato. Se a gente pegar, por exemplo, o trabalho que o meu colega Jefferson fez, do Minha Casa Minha Vida, a gente vê o que lá? Vamos lá. De trás para frente, psicologia ambiental, sociologia, aí entra o campo da engenharia, mas também entra, no caso, o campo da administração pública, entra o campo do bem-estar, ele estudou o bem-estar e o bem-viver, aí vamos lá para a área de formação dele. Além da engenharia, o que é que ele estudou? O que é que ele estudou mais? Topografia. Ele estudou também o que? Ciência de materiais, ele estudou solos. Qual é a formação do teu amigo mesmo? Ele é engenheiro. Ele é engenheiro civil. É, engenheiro múltiplo aí, né? Porque... Pois é. Psicologia, não é? Psicologia ambiental. Psicologia ambiental. Meu Deus do céu. Esse engenheiro desafiaria o Sheldon. Eu também estou achando. É antropologia. Eu também estou achando. Mas olha, nessa situação, não estou falando do seu amigo ou, enfim, qualquer pessoa específica, é muito complexo a gente ter outros olhares, principalmente quando a gente... São áreas desconhecidas para a gente. E termina a gente puxando sardinha para o nosso lado. Termina a gente fazendo o que é mais fácil para a gente. Então, a ideia de trazer outras pessoas com olhares diferentes, com formações diferentes, com, enfim, com contribuições diferentes pode ser interessante no estudo de caso. e ser até mais forte, o impacto, porque eu imagino que uma equipe multidisciplinar olhando para uma coisa vai ter diversos olhares diferentes e vai explicar de diversas formas diferentes. Então, bem, acho que a ideia de muitas pessoas é bem interessante, talvez bem assim. Até para que haja divergência entre as ideias, para que... Porque, às vezes, a gente não converge para o mesmo ponto, no problema. A gente diverge e a divergência causa curiosidade, porque eles estão divergindo. O que é que um está vendo e o que o outro não está? Acho que é fruto de um crescimento. E é interessante porque se torna um estudo aprofundado, um respaldo maior, se torna interessante, porque muitas vezes quando a gente coloca no nosso ponto de vista, é muito tranquilo, porque não vai ter nem para contestar, entre aspas, obviamente. Mas vai contestar tudo aquilo que a gente já conhece. Mas quando a gente sai da zona de conforto, é bem complicado, porque outras pessoas vão contestar a gente de outras formas. E daí, será que a gente sabe responder? Será que a gente está pronto para esse multiuniverso que se abre? Essa oportunidade de aprender? Porque o amigo do Jefferson está aí, eu ficava em engenheiro, mas tirou a onda aí e teve que procurar outras áreas, teve que estudar e não é fácil. Não é todo mundo que está pronto para essa empeleitada, não. Não é não. Carol, eu acho assim, que não é nem a questão de todo mundo que está pronto, eu acho que ninguém deve estar pronto. Eu acho que quando a gente tem isso aí, a sua fala, a fala da Suzana, ela vem muito nesse sentido de os grupos de pesquisa fortes que têm capacidade de fazer um bom estudo de caso, ele tem que ser multidisciplinar. Eu tenho que ter pessoas que tenham a capacidade de olhar para um conjunto de dados que são coletados durante a minha análise ou durante o meu estudo e analisá-lo de forma diferente. então eu acho que estudo de caso como o exemplo que o Jefferson deu e que vocês falaram, a gente precisa porque ele demanda tempo, eu tenho que ter pessoas que olhem dados de formas diferentes, então ele precisa ser multidisciplinar, preciso ter pessoas olhando porque aí cada um com o seu conhecimento consegue visualizar bem aquela relação dentro da sua área, mas aí pessoas que convivam, aí nesse caso eu acho que tem que convergir no sentido de vamos pegar essa ideia mas fechar as ideias dentro das áreas, das diferentes áreas, aí você consegue fazer um trabalho que seja realmente interessante, bem feito. É eficiente também, vai crescer junto com todo mundo, é bem interessante. E aí se a gente for pensar, poxa, mas eu estou fazendo uma dissertação, uma tese, é um trabalho monográfico, ou seja, eu escrevo sozinho, sozinha, como é que a gente resolve essa problemática, mesmo eu tendo um grupo de pesquisa, poxa, eu não tenho, eu não sei analisar, por exemplo, fazer uma análise de discurso, uma análise de conteúdo, eu sou uma pessoa da ciência dura, da hard science, ser estatística. O John Cresswell, ele vai trabalhar no livro dele de métodos mistos, uma concepção chamada de relato holístico, que é basicamente uma forma de pesquisa colaborativa. Esse relato holístico vai utilizar o quê? A visão de múltiplas pessoas através de relatórios de pesquisa. Enquanto você está construindo sua pesquisa, seus colegas, suas colegas que te ajudaram a ter múltiplas visões produzem relatórios de pesquisa e você utiliza esses relatórios de pesquisa como documentos para fundamentar as outras análises dentro do mesmo objeto. E aí você consegue fazer um trabalho monográfico com um aporte colaborativo. e uma vez que fazer a monografia já não é fácil, imagine trabalhar em conjunto, né? Eu acho que tem muita gente que prefere escrever dez teses do que trabalhar em conjunto. Aí você que está escutando, se aí o seu professor diz, ah, vamos fazer um estudo de casa, você, como assim, querido? Vamos pensar melhor. Não! Vamos pensar melhor. Outro dia teve um aluno que chegou para mim e disse, olha, Franço, olha, eu estou indo estagiar em uma empresa e eu queria fazer um estudo de caso lá. Aí eu disse, peraí, vamos começar a ver o que é o estudo de caso mesmo, né? É do seu estágio? Depois de conversar, acho que dez minutos com eles, né? Olha, ele disse, é, eu acho que não vai dar para fazer um estudo de caso. Eu aprendi muito a fazer estudo de caso agora, né? Nessa disciplina agora de corrosão. É muito interessante porque corrosão está em tudo, né? É igual a química, está em tudo, em todo lugar. E daí... Vai ter briga aqui. É muito interessante como a gente vê coisas absurdas em todos os setores industriais na parte de corrosão. Ah, eu pensei que era corrosão do governo, desculpa. Não, essa daí já é erosão. A gente está no processo lento ainda. Termina, cara. Eu vou falar. E daí eu achei massa, assim. A gente pegou empresas, né? Daqui da região, de diferentes setores, diferentes áreas e foi comparando uma coisa com a outra e ficou sensacional, assim. Eu adorei. Sabe como poderia ser um estudo de caso interessante? Tipo, se um orientador tem ali três, quatro alunos e aí coloca os três, quatro alunos para... O mesmo objetivo, mas para explorar áreas diferentes. Então, os três, quatro alunos eles vão ter os seus trabalhos de monografia, né? Mas somando pode gerar um estudo de caso, um trabalho muito mais completo, né? E aí seria bem interessante. Então, aluno, se você está escutando, sugira isso para o seu professor. Se ele tiver três, quatro alunos, ok. Se não, não faça. Realmente, estudo de caso é algo muito complexo, exigente, demanda muito trabalho e múltiplos conhecimentos. Muitas vezes a gente vê trabalhos que realmente banalizam essa estrutura de pesquisa, que é clássica. Se a gente pode dizer que tem três estruturas de pesquisa clássica, pesquisa experimental, antropologia, no caso a etnografia, e o estudo de caso. são os três clássicos da produção científica do conhecimento, assim, como estrutura de pesquisa. Um livro bem interessante para quem quiser saber um pouco mais sobre pesquisa colaborativa, como pode fazer isso, inclusive, em um estudo de caso, é o livro da Eleanor Osham, que foi Nobel de Economia em 2009, falando sobre bens comuns colaborativos. É o Trabalho em Parceria, Ação Coletiva, Bens Comuns e Múltiplos Métodos, que ela vai contar justamente a história sobre o aporte metodológico, a estrutura de pesquisa que ela utilizou dentro do trabalho do Nobel de Economia, que é um livro quase do tamanho da tese dela, que ela ganhou o Nobel. É só contando como foi a pesquisa, como foi a tomada de decisão, porque cada coisa foi escolhida dentro da estrutura de pesquisa. Então, mais uma pergunta interessante sobre, eu queria entender mais ou menos como é que se planeja o estudo de caso. Existe alguma regrinha para se planejar? o que é mais eficiente? Enfim, quais as etapas do planejamento para quando for executar, quando for aplicar o seu estudo, obter o melhor retorno? Olha, é uma grande problemática você entender se o caso vale um estudo de caso, porque ele tem que trazer algo novo. Então, no estudo de caso, se ele tem que trazer algo novo para a área, a gente já sabe o que? Vai trabalhar com hipótese. A gente tem que ter, primeiramente, hipóteses que possam ser testadas nesse caso e que essas hipóteses tragam novas contribuições, novas luzes dentro de perguntas de pesquisa que estão sendo evidenciadas na área. Então, essa é uma primeira diretriz. O que tem de novo no caso? Porque se tu vai estudar o que todo mundo já estudou, então, você não está trazendo nada de mais. Não tem novidade nenhuma, né? Não tem novidade nenhuma. Você pode estar fazendo, por exemplo, no caso, você está tentando corroborar uma ideia, mas isso já sai do campo de estudo de caso. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão é realmente pensar as hipóteses à luz das perguntas de pesquisa que estão sendo feitas no campo e como essas hipóteses a serem testadas podem contribuir com essas perguntas de pesquisa. Além disso, e isso vale para toda pesquisa científica, é pensar se é realmente possível fazer essa pesquisa. Porque vai que você encontre o caso perfeito, cheio de novidade, mas é impraticável no tempo, na estrutura material e física a realização desse estudo. É, aí quando chega no meio do caminho, o fulaninho viu que perdeu tempo pra caramba e desiste de tudo e fica puto da vida. Então, queridos, planeje. É os dois pezinhos no chão. Planeje para não perder tempo. organizar e sistematizar as, vou botar bem entre aspas, as tarefas, o que fazer. Poxa, o que eu tenho que fazer? Quais são os métodos e técnicas que eu vou utilizar? Quando eu vou coletar os dados? Fazer um cronograma de tudo. Um cronograma plausível com a realidade, inclusive. Mais uma vez, dois pezinhos no chão. Tem que trabalhar com execuibilidade. O projeto tem que ser execuível. Não fala difícil, né? Meu amigo, se é, pois é, Jefferson falando bonita, a senhora foi no dicionário que eu pensei que eu não sei. Terminei, não sabe o que é. Adorei. Então, seu projeto tem que ser execuível. Jefferson, mas assim, a gente tem umas situações, porque quando se fala que é execuível para as pessoas que não sabem. Que pode ser executado. Ô, gente, então é só isso. Que pode ser executado, e normalmente se associa a uma linha de tempo, num determinado tempo. Quando a gente fala em estudo de caso, principalmente em algumas áreas, mas falando pelas engenharias, a gente normalmente associa à empresa. Então, eu vou fazer um estudo de caso de alguma coisa relacionada à empresa. E aí, tem algumas coisas que são apontadas como grande dificultador. Que, um, se eu tenho, eu vou desenvolver o meu projeto, por exemplo, um aluno com uma empresa. Aí, você tem que convencer a empresa a fornecer dados. Execuibilidade. É execuibilidade. Tem que pensar nessas coisas também. Que dados você quer trabalhar, e que dados o seu estudo precisa trabalhar para ver se a empresa pode fornecer esses dados. Exato. E é comum dentro do estudo de caso, Francioli, que apareçam fenômenos dentro do objeto de pesquisa que você precisa abordar com métodos e técnicas que não estão previstas. É comum. Você... Eita, eu encontrei isso aqui, mas aí, para que eu possa esmiuçar esse dado aqui, eu preciso fazer uma nova coleta utilizando esse método aqui, esse outro método. Certo? Então, é comum. E aí, você entra nessa... E aí, assim, além de ter essa questão da empresa, do fornecimento dos dados, que aí, você em algum momento pode gerar a necessidade de empregar algumas outras técnicas que não estavam previstas inicialmente, o que vai gerar problemas no cronograma, né? E que vai... Pode prejudicar... O seu cronograma tem que escrever isso. É. Você tem que pensar, poxa, eu preciso de tempo extra, eu sempre tenho que pensar que eu posso encontrar novos dados que precisam de novas abordagens. Importante, eu sempre tenho que garantir tempos extras para fazer as coisas. E aí, quando você trabalha com a empresa, você também tem que pensar que é interessante que a empresa esteja comprometida, porque em algum momento pode ser que ela diga não me interessa. Exatamente. Né? E, Francioli, pegando essa deixa aí, pode ser uma empresa, mas pode ser esses dados, tanto da empresa ou de outro lugar, pode ser que não seja interessante a empresa fornecer. Ela vai dar, sei lá, dados para prejudicar ela. E aí, eu estou falando isso pensando no trabalho de uma amiga que era da área da saúde, e ela precisava de dados da Secretaria de Saúde que não quis fornecer os dados. de dados. Obviamente, bem, não queria expostos aquela, enfim, os dados que precisava do número de doenças X na região Y, enfim. Então, tem que, de fato, você precisa se organizar, planejar, antecipar o que vai ser necessário para ver a viabilidade e buscar outros direcionamentos, caso fique complicado seguir adiante devido a coisas que você nem, não são suas, são externas. Eu acho que isso aí já coloca a questão de que esse planejamento implica numa análise bibliográfica muito aprofundada, para que você possa entender também e junto com a empresa, sondar a empresa ou o local quando você vai fazer o teu estudo de caso para verificar se aquilo que você vai trabalhar ela tem dados sensíveis, que muito provavelmente a empresa ou o local, ele não, a instituição, enfim, ela forneceria ou não. A gente tem que pensar, por exemplo, nesse exemplo que a Suzana deu, aí você ouvinte pode estar pensando, ah, mas são dados públicos e a lei da transparência garante o acesso. Se a Secretaria de Saúde não quer dar, você vai ter que abrir um processo jurídico. Sim, você vai ter que ir lá no fórum reclamar com o juiz. O juiz vai obrigar a Secretaria a lidar os dados, pode ser aquele que ele multe a prefeitura como instituição. E aí o que acontece? Você acabou de criar resistência à sua pesquisa. Você tensionou os atores que estão dentro do campo de uma forma que criou resistência à sua participação, porque você abriu um processo. Então, mesmo você tendo a solução, você não tem a solução. E aí a sua situação pode ficar muito mais difícil. Porque aí, tensionados os sujeitos de pesquisa, o que é que vai acontecer? Essas pessoas sendo resistentes a lidar em formação, isso pode afetar, normalmente vai afetar, criar vieses na sua pesquisa. E você pode ter um comprometimento de dados sensíveis que você ia utilizar para análise, por exemplo. Aí você se lascou, né? Exato. Você está fazendo certo? Tá. Mas, isso compromete a qualidade, a validade interna e externa da sua pesquisa. Complicadíssimo. Outra situação apontada dentro do planejamento de casos como um grande complicador é a quantidade de casos necessário. Porque, quando se trabalha com administração de negócios, muitas revistas internacionais, elas, os artigos que são publicados nelas, elas trazem aí dentro da análise cerca de 20 até 40 casos. Então, é muita coisa, né? Sim. se você depender, por exemplo, de empresas diferentes, de instituições diferentes, se você precisar de tantos casos assim, às vezes a gente vai usar uma coisa que é um pouco mais, é muito mais focada, né? Isso é um problemático, não se tem uma determinação dentro do, da rotina do estudo de casos para dizer assim, quantos casos são interessantes, quantos casos são publicáveis, por exemplo, né? É. Aí a gente pode pegar, por exemplo, e utilizar como métrica a saturação. Quando a gente, a gente vai analisar x casos, certo? Sendo x dado ao infinito e o que acontece? A gente para de analisar, a gente vai ter um número de casos necessários quando os dados começarem a repetir. Ah, eu analisei cinco empresas, beleza. Sexta, eita, sexta repetiu aqui umas coisas, sétima repetiu, oitava repetiu, nona. É, eu não encontrei nada novo nem na oitava nem na nona, parei. Entendeu? É uma alternativa aí para você conseguir especificar um número. Então daí para. Quando eu não sinto equilíbrio. Exato. Parou, começou a repetir, você vê que não vai encontrar nada novo, para. Certo? Só que aí isso vai causar problema justamente na generalização. porque aí os dados que você encontrou, quando a gente vai generalizar, o que acontece? Eles não vão generalizar a realidade. Eles são a realidade daquelas empresas que você analisou. Entendeu? Então isso causa outro problema de pesquisa. Então, Jefferson, tu falou da generalização, né? E aí, recentemente eu estava olhando os dados daqui da UFRN de o porquê do trancamento do número de alunos por curso e tal. E, obviamente, cada curso tem os seus porquês, seus motivos, seja um professor chato, seja uma disciplina mais dura e gera mais trancamentos e tal. E aí, eu estava vendo que em um determinado ano existia um índice ali que parecia ser comum a maioria dos cursos. Então eu fiquei encucada. Será que tem a ver com alguma coisa externa, alguma mudança no sistema de entrada que talvez eles não tenham se adaptado? Enfim. Mas a eu não cheguei à conclusão ainda, não fui até o final dessa pesquisa e tal. Mas o que você falou é ah, não, chega no caso 8, no caso 9, não tem mais novidade, mas e aí? como vai ser representativo? Como é que a gente pode... Não é. Não é? Não é, está tudo bem. Não é para ser representativo? Não. Não é para... relatório. Por exemplo, quando você estuda o caso de um paciente na saúde, ele não é generalizável de forma alguma, ele não deve ser. Né? Então o que acontece? Ele é uma estrutura muito aberta. Então você tem que ter isso em mente também. No caso que você estava falando de aluno, se for aplicável, né, no caso de evasão escolar, um estudo de casos, a gente vê que não, aqui dá para aplicar a estrutura de estudo de caso, né, para organizar o raciocínio. Né? Ele, mesmo sendo uma instituição toda, ele pode não ser generalizável. E está tudo bem. O método, ele não se propõe a ser generalizável, porque ele não é um método estatístico quantitativo. Né? Ele é uma estrutura, ele é antes de método, ele é antes de técnica. Né? É um posicionamento sobre como eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar tentando o quê? Buscar as especificidades e esmiuçar o máximo possível o caso. Se dá para generalizar ou não, é consequência. Mas ele não busca generalização. Beleza, mas o que eu queria saber é, se nós fizéssemos um estudo de caso para, bem, de cada curso, sei lá, para identificar alguns vieses do curso e tal, e achasse esse ponto que é comum, digamos, num determinado ano, 70% dos cursos da universidade houve um número de trancamento maior do que o normal. Quando se tem um item que é comum em vários estudos de caso, então, você falou que pararia ali, não se estudaria mais, não faria mais estudos de caso. mas aí, no caso, eu estava falando referente a quantos casos, a dúvida do Francioli era quantos casos são necessários para ter um bom estudo de caso. A gente não tem como mensurar isso. Por isso que eu disse, vai de um a um infinito. Então, nesse caso muito específico do problema do Francioli, desse problema de pesquisa, a saturação pode ajudar. Entendi. Mas pode ser que para a sua pesquisa, no caso, a saturação atrapalhe. Você tem que fazer com todo mundo. É. Então, nesse caso, ela teria que fazer, por exemplo, pegar, ver os anos e pegar justamente aquele determinado ano que a evasão foi maior e estudar no campo todo e ver como é que está a questão da evasão. Se ela é pontual, se ela é para todo mundo, se ela tem uma acentuada. Se ela é mais acentuada em uma área do que a outra. Conjecturando que essa pesquisa seja realmente passível de um estudo de caso e não de um outro conjunto. Sim. Mas aí seria o caso também de fazer esse paralelo, de pontuar esse estudo de caso. Aí, por exemplo, aqui dá um estudo de caso. Então, vou fazer uma estatística populacional aqui. Espera ainda. Vou tirar uma nota aqui da minha população para poder trabalhar. Vamos exemplificar aqui. É exato assim. a gente sabe que a evasão é muito maior. Então, eu pego o campus como um todo e vamos supor, a exata teve uma grande evasão. Então, eu ia esmiuçar porque a evasão foi maior de toda uma universidade que foi maior naquele local. Então, acho que caberia, né? De onde é que você tirou esse dado, Carol? De onde é que você tirou esse dado, Carol? Não, da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Ah, tá. Então, tirou do mesmo livro que o presidente usa. 2022. Não é bom esse livro. Não é bom esse livro. Não, gente, não façam isso. Não, mas eu tinha visto um estudo, na verdade, não era um estudo, era alguma coisa que o MEC tinha lançado há muito tempo atrás, quando teve uma troca de emenda, né? E as licenciaturas, principalmente na área de exatas, tiveram evasão acentuadíssima comparado aos outros cursos da mesma universidade. E isso foi um dos temas, inclusive, de debate. eu fiz licenciatura, eu vou dizer, viu? Na minha turma de formandos que entraram 40, se formaram três. A minha foram cinco. Três. Então, assim... Mas lembre-se que a experiência de vocês é evidência anedótica. A gente não pode tomar uma realidade. Claro, claro, claro. Então, a gente precisa justificar essa hipótese. Hoje, a gente não vai estar podendo, né? Porque daí é só ladeira abaixo. Vamos esperar as horas sem falta pra gente fazer isso. É bem complicado você desenhar uma pesquisa desse tipo. Você tem que toda hora estar se questionando. Isso é um estudo de caso? Isso é realmente um estudo de caso? É necessário um estudo de caso? Encaixa? Essas hipóteses encaixam no estudo de caso? Então, ele é muito complexo como estrutura de pesquisa. Teoricamente, ele é simples. Basta você esmiuçar o caso. Só que aí quando você diz basta esmiuçar o caso é o que lasca. Porque quanto mais você desdobra o caso, você começa, você sai da aparência, como diz o Marx, se a aparência revelasse tudo, a ciência seria inútil. então, o que acontece? Quando você chega na essência do caso, você vai vendo as múltiplas determinações que existem dentro desse caso. E aí, é onde você se depara com será que eu consigo fazer? É execuível esse projeto? Ir além da aparência. Então, questionar mesmo, poxa, isso é um estudo de caso? Tem certeza? Vai? Isso cabe? Essas hipóteses cabem? para que você possa utilizar a estrutura metodológica correta, para que ela não atrapalhe e crie vieses dentro da sua pesquisa. Jefferson, bora aqui num exemplo. Sei lá, vamos colocar um exemplo e aí, nesse exemplo, o que seria, o que seria, por que seria estudo de caso? Porque eu acho que talvez fosse mais palpável para a galera entender. quando a gente pode usar o estudo de caso e quando não pode usar. Porque, bem, eu gosto de trabalhar com exemplos, fica mais prático. E, e, deixa eu jogar aqui um exemplo aleatório de vozes da minha cabeça também. É, tá, fazer um estudo sobre a qualidade do ensino numa escola. O que é que tem na qualidade desse ensino que é tão específico que ele merece ser investigado? De repente, a escola tem índices altos de aprovação no vestibular. Índices altos. Tem outra escola no Brasil que tem índices altos? É possível. Enfim, ela tá no interior do Pernambuco, com baixa, com baixa, com baixa IDH, por exemplo. Com baixo investimento. Exato. Tá numa área de baixo IDH, que tem baixo investimento educacional. Talvez na zona rural. Talvez na zona rural. E aí, quando você compara com outras escolas na mesma situação, você vê que ela se destaca. Exato. Ela tá fora da curva, ela tá lá no 5%. Sim. Olha aí, já estamos, já estamos, olha aí, já tá dando luz. Parece que é um estudo de caso. E aí, o que acontece? As informações que você tem apresentam algum diferencial? Bem, parece que os meninos estão passando, todo o vestibular estão passando com tudo. Certo. Então, tem resultados que apresentam isso. Mas, do cotidiano da escola, o que você sabe que leva, porque pode ser simplesmente um bando de gêniozinho. É, parece que disseram que a comunidade fez uma ação pra promover um fortalecimento da escola. Então, por exemplo, a mãe de um aluno cozinha na, na, na copa da, como é, na, faz a merenda, é, o pai arruma o jardim, aí tem outro que, é, juntou uns livros e doou pra biblioteca, tu acha que pode ser? Mas aí, a gente pensa o quê? Poxa, isso é comum em escolas. Isso não é, não tem nada de incomum aí. Mas ela tá recebendo um quarto do valor que deveria ser recebido pelo governo. Porque não doou um quilo de ouro? Isso. Ah, tá certo, tá certo. Então, o que é que acontece? A gente tá conjecturando aí que tem algumas diferenças nessa escola. Então, eu posso levantar como hipótese inicial que a ação comunitária impacta os resultados acadêmicos. E aí, como é que a gente testa essa hipótese? Aí, o que é que acontece? Vamos lá. Aí, vamos com calma. Será que são que é realmente a ação comunitária? Porque eu posso, eu tô levantando uma outra hipótese de que, por exemplo, essas, essas, essas crianças dessa região têm um aspecto biológico dessas crianças que elas têm QI elevado. Sei lá, a hipótese do maluco aqui, do maluco vosa da minha cabeça. Mas pode ser a força, a tarefa da equipe de profissionais e professores estejam elevando sempre a qualidade do serviço. É uma outra hipótese. São, ó, são três hipóteses concorrentes aí. Elas, tá certo, não são mutuamente excludentes, a gente não pode dizer que é concorrente a um nível de hipótese concorrente, mas, tipo, elas não são mutuamente excludentes, mas dá para a gente pensar aí que talvez alguma dessas hipóteses seja falsa. Então, a gente já tem aí o quê? Um caso muito específico, né, dentro de um locus muito específico, uma área, um território muito específico que distoa da realidade de todo um país, né, e nós temos evidências de que existem diferenças nessa região. Então, a partir disso, a gente pode dizer que aí tem um estudo de caso. Mas vocês estão vendo que o tanto de preparação prévia que a gente teve que ter para dizer que parece que é um estudo de caso. Entendi. Então, queridos, vocês não fiquem querendo um estudo de caso aleatório, não, vão catar... Só porque eu tenho um nome bonito, não. Exato. É melhor você dizer sempre não ao estudo de caso. Para, não diz isso não, vai dizer sempre para a galera. É sério. Não, não, parta para o não. Você tem que falsear o estudo de caso. Pronto, use a ciência para saber se é estudo de caso. Minha hipótese é que isso não é um estudo de caso. Se você conseguir falsear essa hipótese, aí você faz o estudo de caso. Se não, a hipótese é verdadeira. Realmente não é o estudo de caso. vou fazer outra coisa. Eu acho que essa é daqueles métodos que você precisa estudar muito para poder ter uma clara noção do que você vai fazer, se aquilo é ou não. Acho que a primeira coisa é definir se isso é ou não é um estudo de caso. E aí você parte para o cronograma. Coisas complicadas, coisas complicadas. eu espero que a gente tenha dado pelo menos uma noção do que é esse bate-papo que ele tenha contribuído para entender um pouquinho sobre o estudo de caso como método de pesquisa. Se não deu, pedir para que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes deixem suas perguntas, seus questionamentos nas nossas redes sociais. E eu aproveito para dizer que na descrição do episódio e na nossa linktree tem o link para o nosso grupo do Telegram. Olha só. Pensa em apoiar o projeto se você nos ouve e tem interesse em debater mais com a gente. Inclusive, a gente sempre deixa o convite. Você pode se convidar também a participar dos nossos episódios. Entra lá no nosso grupo do Telegram. Vamos criar uma comunidade que seja inclusiva e que possa se fortalecer ao longo do tempo fazendo discussões relacionadas à educação, à ciência e tecnologia. Ai, que coisa linda. Estou tão orgulhosa. É só mandar um alô para essas meninas aí, para entrarem nesse grupo. A gente quer ver a participação mais forte das meninas. A gente quer saber que mais mulheres escutam. Então, a gente está criando mais pautas, mais discussões que vão interessar essas mulheres, essas batalhadoras, essas estudantes, essas professoras, todas essas pessoas. E é isso. Vamos lá, gente. Aumentar aí a nossa comunidade. Eu tenho só um recadinho para dar. Pessoal, estão abertas as inscrições para SBP Mate 2022 que vai acontecer em Foz do Iguaçu. O link também vai ficar aqui na descrição. Dá uma olhadinha de repente se a tua pesquisa é da área de materiais, física, química, o Ares Afins. Vale muito a pena. Vai ser lindo. E é isso. Vamos embora para o nosso congresso maravilhoso da SBP Mate. Ocorre em que data? Vai ser agora nos dias... Agora não, né, gente? Vai ser lá na 25 a 29 de setembro de 2022. Eu já fui num evento desse, hein? Evento rico! E vou deixar mais um recadinho aqui, né? Como todos sabem, a música de abertura do nosso podcast. Ela é de autoria do cantor, compositor e professor de geologia Leão Neto. E o Leão Neto lançou hoje, dia 31 de março, nosso episódio vai ao ar um pouquinho depois, mas no dia 31 de março, ele lançou um álbum chamado O Canto dos Minerais. E esse álbum ele está no Spotify, a gente vai deixar também o link na descrição. E nesse álbum ele tem as seguintes canções. Olha só como é legal com o temático. Alita, Turmalina, Ouro, Chelita, Água Marinha e, para fechar, Só Estudando Geologia. É um álbum simplesmente fantástico e faz parte de um projeto para ensino das geossciências nas escolas. Então, vamos deixar aí o link na descrição. Vale muito a pena conferir. Esse projeto, depois vocês podem entrar em contato, ele tem um material associado a ele para que as pessoas possam utilizar as músicas junto desse material para dar as suas aulas sobre geossciência, geologia, que é um negócio muito bacana. Então, fica a dica e até o próximo episódio. Bye, bye! Tchau! Tchau, tchau, pessoal! Tchau!